Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um dia aqui do canal, que vos fala Molusquete, vamos para mais um episódio de Omori, esse joguinho maravilhoso que a gente está jogando. Ontem nós terminamos o nosso pega-pega, não era pega-pega, era hide and seek, que é scunt scunt. A gente também está indo para a casa do Basil, cortando um campo, conhecendo flores, a gente estava lutando com umas plantinhas e a gente aprendeu o sistema de lutas do jogo, bem interessante. Vou até comer umas frutas deliciosas, recuperei um pouco de vida, seus amigos se sintem como se estivessem novos. Obrigado Mari, você é a melhor. Não é nada, eu apenas estou tentando cuidar de todos vocês. Ah Mari, eu gostaria de ser um pouco mais como você, você sempre tem tudo sob seu controle. Isso não é verdade, isso é apenas uma maneira de olhar de fora. De outra forma, você sempre parece fazer tudo parecer tão fácil. Sim, eu concordo. Mari, ela é tão graciosa, né? Você não pensa sobre isso, Omori? Eu também acho que sim. Oh, eu acho que preciso acreditar um pouquinho em todos vocês, eu acho. Minha causa é bem descendo por esse caminho, vocês todos estão preparados por aí? Eu estou preparado quando você estiver. Tá, a gente vai se encontrar com você mais tarde, Mari. Me avise se vocês precisarem de qualquer coisa. Vejo vocês logo. Oh, que amorzinho, mano. Eu ainda estou muito preocupado que todo mundo... Eu posso fazer piquenique de novo? Meu Deus, desculpa Mari, a gente vai ficar comendo um pouquinho. Acho que deu, né, gente? Já encheu o nosso barriga, agora vamos embora. Porque esse jogo tem toda aquela questão de aviso de depressão, suicida. O que foi isso? Caminho da direita, caminho da esquerda. Oi? Oi! Tudo bom, senhor muda? Ah, meu Deus. Vamos observar. Tá. Uma velha muda. Tá bom? Tá, vamos... Vamos se defender esse primeiro round. Como é que a gente aprendeu a se defender? Vamos deixar o amor e observar como é que ele está. Tá. Tiro com um atidano. Nossa. Ele rolou pela gente, né? Tá. O que que isso dá? Ele vai atacar todos nós, né? Tem alguma habilidade? Vou fazer um poema triste. Habilidade... Pip-talk, tá. Vamos atacar? Habilidade... Vamos atacar também? O que que é a massagem, hein? A massagem remove alguma emoção de algum amigo ou de algum inimigo, né? Tá. Fiz ele ficar triste. Ataquei direto no coração. Já tirei uns de dano. E ele se acalmou um pouco. Eita, ele continua rolando sobre a gente, mano. Colou um dano ainda nessa brincadeira. Acabou? Pô, cara. Essa luta é muito dura. Mas não se preocupe. Todos nós conseguiremos se a gente trabalhar juntos. Parece que eu vou precisar ensinar pra você um pouco mais sobre trabalho em equipe. Vamos tentar novamente, Omori. A gente vai pegar ele dessa hora. Tá. Você percebeu alguma coisa diferente? Sim. É uma barrinha ali embaixo, né? Você deve ver uma nova barrinha ali embaixo da tela com o número do lado. Essa é a nossa energia coletiva. Usando a nossa energia, nós podemos derrotar esse inimigo juntos. Apenas ataque e você verá. Tá. Vamos atacar todo mundo junto, né? Atacar novamente. Ah, a gente controla. Eu ataquei pra frente. Ah, a gente pode passar. Chamar o Omori. Ah, é como se a gente tivesse algumas ações pra fazer durante os ataques. Você viu as bolhas que apareceram quando nós atacamos? Isso são ordens de ataque. Depois que você ataque, por um tempo limitado, você pode usar a sua energia pra fazer um movimento que alguém te segue. Apenas pressione os direcionais e você vai ver o que acontece. Ah, acho que é como se a gente comandasse a ordem, né? Atacar novamente. Ele ataca de novo. É. Aí, a gente pode passar pelo Omori. Olhar para o Omori, eu não consigo usar de novo. Ah. Tá. Parece que a gente tem uma limitação também por inimigo. Ah, cara. Esse cara é realmente muito difícil. Quando ele nos atacou, você percebeu que a nossa energia cresceu? Quando a gente toma dano, a gente ganha energia. Eu acho que é uma chance da gente fazer um contra-ataque, né? Tá. Trip. Ok. Tá, eu não consigo passar para os outros. Só consigo fazer isso com o Omori, né? Tá. Ele ainda rodou sobre a gente. Tomando um dano, mano. Muito bem. A gente não está cheio de energia. Esse é o tempo perfeito para usar o nosso ataque especial. Omori. Depois que você atacar, apressione para baixo para gastar a sua energia. Eu espero que você esteja pronto. Vamos todos. Vamos só mostrar para esse cara grande do que a gente é feito. para baixo, né? Para baixo, né? Soltar a energia. Oh, que legal. Nossa habilidade especial. Caraca, 300. Mano, que legal. 150 XP, 50 conchinhas. Omori nível 3. E aprendeu? Step. Tá. Todo mundo sobre nível 3. Ah, mano. Que legal. Gostei disso, velho. Diferenciado. Ah, e aí você tem. A batalha do Ero Tutorial 101. Eu tenho certeza que quando a gente for lutando mais batalhas, nosso trabalho em equipe vai melhorar com o tempo. Oh, vocês caras. Isso foi tão demais. Ah, isso não é nada. É... Eu já derrotei caras maiores do que esse. Eu deveria ensinar você alguma das minhas habilidades esses dias. Mas, Ero, você sabe que você não é... A gente sabe que você não é o tipo de pessoa que gosta de lutas, mas... É muito bom saber como se defender também. Você sabe? Eu atualmente estou trabalhando num livro sobre todas essas batalhas. Talvez a gente possa estudar juntos na próxima vez. Eu vou dar isso pro Omori segurar por agora. Tá, eu peguei o livro de autodefesa. O auto... Cuidado. E assim quando a gente vai ficando mais forte, Nós vamos aumentando a nossa sessão de follow-up, né? Que é aquela das setinhas. E o... Nossa sessão de follow-up do guia de defesa pessoal. Então tenha certeza de dar uma olhada nele. Omori, você deve saber. Quando nós ganhamos XP e aumento nível, Às vezes a gente pode aprender habilidades. Habilidades são poderosas. E tem um largo alcance de efeitos. Mas cada um de nós apenas pode carregar quatro habilidades ao mesmo tempo. Depois que você aprender uma nova habilidade, Não se esqueça de equipá-la no menu do jogador, ok? Sim, sim. Nós sabemos. Nós podemos ir pra casa do Basil agora? Ok. É tudo o que eu precisava dizer. Paciência, Kel. Tudo bem. Vambora, né? Oh, a casa dele é uma bota! Que legal! Eu acho. Interessante, né, mano? Tá, vamos seguindo pra aqui. Que bonitinha. Digam-se... Ah, tiramos uma foto! Ah, ela ficou um pouco borrada. Bom, tá tudo bem. Isso dá uma característica. Eu espero que vocês não se importem com a foto. Ah, com certeza a gente não se importa. Eu quero ver ela. Oh, com certeza. Oh, todos nós parecemos tão fofos. Como tá meu cabelo? Eu quero ver, eu quero ver! Também quero ver. Oh, ei, Amori. Você quer dar uma olhada na foto também? Isso, é uma embaçada, mas tá tão bonitinha. É, tá muito ruim, que ficou um pouco borrada. Mas vocês continuam parecendo muito fofos. Eu devo adicionar a minha coleção. Oh, outra foto pro álbum de fotos. Vamos, Amori. Eu não consigo ver. Ei, pare de me empurrar. Você já teve a sua vez. Sai do meu caminho, Kel. Parem. Esperem. Calme-se. Não precisam brigar. Eu primeiro. Não, eu. Gente, calma. Parem com isso. Vocês estão quase me batendo. Ih, ele caiu. Ops. Oh, meu Deus. Bazio? Me desculpe. Você tá bem, Bazio. Vocês sempre fazendo grandes bagunças. É isso porque vocês dois precisam aprender como se ficarem arrastados. Me desculpe. Eu não queria dizer isso, Ero. Por favor, não diga pra Mari. Tá tudo bem. Não se preocupe sobre isso. Acidentes acontecem. Aqui estão suas fotos. Não parece que nenhuma delas ficou prejudicada. Vamos colocá-las de volta no seu álbum de fotos. Obrigado, Ero. Vamos dentro da minha casa primeiro. Lembre-se pra tirar seus tênis antes de entrarem. Engraçado. Tirar meus tênis pra entrar dentro de um tênis. Mas tudo bem. Vamos lá. Que bonitinha, aconsigante a casa dele, gente. Posso entrar? Tem cafezinho aí? Você está preparado pra colocar as fotos de volta do Mori? Sim. Tá. Tá, vamos começar. Vou ter que colocar as fotos de volta. Droga. Eu não acho que eu lembro a ordem de todas essas fotos. Não se preocupe sobre isso, Bazio. O Mori realmente tem uma boa memória. Eu tenho uma boa memória, meu Deus. Então eu tenho certeza que ele vai se lembrar disso nessa hora. Ai, caramba. Tá, vamos lá. Então a gente começou a construir uma coroa de flores. Então, talvez aqui. Tá. Ai, depois a gente... A segunda foto. Aqui. Ai, depois... Nessa foto que todo mundo dormiu. Beleza. Ai, a última foto é a gente ali. Memórias do Bazio. Hum... Acho que deu certo. Oh... Bom como se estivesse novo. Eu me desculpe por ter... Empurrado... Te empurrado, Bazio. Mesmo que fosse a culpa do Kel. Sim, eu prometo nunca mais lutar com a Albrei novamente. A não ser que ela comece primeiro. Não se preocupem com isso. Eu sei que vocês apenas queriam ser... Apenas queriam ver o meu álbum de fotos. Obrigado por me ajudar a colocar tudo em ordem. Oh, que amorzinho. Opa. Caiu uma foto. Ah. Isso é estranho. Uma foto deve ter sido perdida. O que é isso? Eu tirei essa foto. Alguma coisa parece que... Tão familiar. Não. Isso não pode ser. Mari. Ela. Ai, carai. O que que aconteceu, mano? Você ligou seu laptop. Meu Deus, gente. Não vai começar a junte terror, né? Olhar o jornal. Hoje eu passei um tempo no espaço. Tudo estava ok. Voltamos pro início. O que que foi isso que aconteceu, mano? Agora bateu o nervosismo. Véi. O meu coração começou a bater mais rápido. Vocês estão ouvindo, né? O laptop aqueceu sua perna. Isso parece legal. Seu livro de desenhos. Dá uma olhada. Desenhos. O que é isso? Isso não tinha antes. É um olho? Uma sombra? Tá. Lencinhos umedecidos. Meryl. No gatinho. Tá. Um bobo de luz. Dá uma olhada dentro da luz. Tá. Tá escuro. Você não consegue ver nada. Ai, cacete. Esses bichos me atacam, né? Não tinha uma porta por aqui? Mano, o que que aconteceu, gente? Eu não tô gostando. Sério. Por que a gente voltou pra cá? Por que a porta sumiu? O que que é isso, mano? Tudo aqui tá igual. Hoje eu passei um tempo No espaço branco. Tudo tava ok. E hoje eu visitei Meus amigos. Tudo tava ok. É basicamente isso que aconteceu nos meus dias. Vamos desligar. Tá. Isso tá estranho, mano. Meow. Você tá olhando uma maneira de sair. Tem sempre uma. Mas. Esperando pra alguma coisa acontecer. O gato tá mandando mensagem. Vocês viram? Mano, o que que aconteceu do nada? Mano, o que que aconteceu do nada? Maldito Véi, isso foi muito súbito Eu não tenho nenhum caminho pra ir Também O que que, gente Porque rolou umas imagens E eu acho que se vocês voltarem no vídeo E assistirem ele em modo lento Vocês conseguem ver as imagens que apareceu ali Fiquei um pouco chocado agora, mano Porque o que que tá acontecendo, véi Tá O que que eu tenho pra fazer, mano Os desenhos são todos iguais Tudo que a gente já viu no primeiro episódio Isso não faz sentido Encher meu laptop também não faz sentido E o stereo deve ficar na frente da tela Tá Será que a gente tem que acessar o menu? Stab Stab quem? Equipar, selecionar quem? Eu posso me furar Como assim Importante Full effects É um jornal Tá Aqui foi da coisa que a gente achou, né Tá Será que a gente Talvez a gente use aqui pra Não Importante Um guia de autocuidado Tá Sob o atalho escrito pelo Pro Hero Status, emoções, brinquedos Nada mais Tá Gente, eu tô com muito medo disso Stab, mano Pera aí Não Pera aí, mano Vou botar aqui no Google, tá Vou abrindo aqui pra vocês Tenho quase certeza Que Stab Tradução Apunhalada Apunhalada Eu posso me apunhalar Eu posso me apunhalar Parece que não tenho outra opção Esperando alguma coisa acontecer Será que eu tenho que me apunhalar, mano? Porque nada vai acontecer Eu tô com medo de me apunhalar E daí game over Meu Deus Olhando pra tudo de nós Todas as nossas memórias juntas Todas essas são as nossas memórias juntas E todas elas são um pouquinho tristes agora Mas a gente deve Ficar feliz Porque elas aconteceram É o amor e o vazio? Vamos fazer novas memórias juntos Ok? Ok Eu tô nervoso, gente Que isso Você vê um menino dormindo nesse quarto Qual é o seu nome? Sunny Vamos chamar ele de Sunny O nome do menino é Sunny? Sim Parece um humor, né? A gente pode andar Uma lâmpada Guarda-roupa Uma planta Nada especial sobre isso São caixas Na casa Mamãe Coisas pra fazer Você... Acho que não é coisa pra agora Caixas Um monte de livros Um computador velho Ei Sunny É a mamãe Eu ainda estou na cidade Ajeitando as coisas Pra nossa nova casa Você... Terminou de empacotar tudo? As pessoas que vão mudar Pra nossa casa Em alguns dias Então Eu deixei uma lista de coisas Que você precisa fazer Antes que eles cheguem E também Desculpa Mamãe Deixou passar Eu esqueci pra dizer Que é a companhia de eletricidade Que a gente precisava De uns dias extras Antes que a gente se mudasse Então as luzes Talvez Podem ter sido cortadas Alguma hora da noite De qualquer forma Eu sei que se mudar Pra um novo lugar Pode ser um pouco Estressante agora Mas eu acho que Uma mudança de cenário Será positiva Pra nós dois Eu sei que você não falou Com ninguém Por um tempo Mas eu imagino Que você quer dizer adeus Pra seus amigos Seus velhos amigos Antes que a gente Vá embora Kel tá tentando É... Muito difícil To get a hold of you Ever since Tá O Kel tá... Ele tá... Como eu posso dizer Ele não tá aceitando Muito bem a ideia Né De... De você... A ideia minha De que a gente vai se mudar Ele tá ligando Pra nós toda semana Por alguns meses Parece que ele tá Um pouco sozinho Talvez você deve Fazer uma visita a ele Ok É isso por agora Mamãe ama você Tchau meu querido Você está com fome Vistas da mamãe Eu tô andando na minha casa Sem luz Umas fotos familiares Legal Tá andando na minha casa Sem luz Você tem certeza que é descer as escadas? Não Não Tô legal aqui Tá Tem caixas Tem uns aqui Ó Uma... Uma cesta de piquenique Você quer salvar? Quero Salvamos Eu sou o Sunny Agora não sou mais o Amore Isso é estranho Tá Mas bom gente Desculpa Desculpa Vamos terminar o vídeo por aqui Eu sei que você É só pra dar aquele gostinho Te quero mais Porque Cara Que que foi isso que aconteceu Do nada Do nada mudou o clima Que que Do nada E a gente se esfaqueou Que isso Mano Por que É Eu não sei Tô confuso Tô um pouco nervoso Que tava muito felizinho Já que tava muito bonitinho E pum Bom Comenta o que você achou Diz aí o que que tá achando Que que isso foi isso Do nada Será que ele teve uma memória O Basil Que que aconteceu Um abraço Monsquete Se cuidem E amanhã tem mais Episódiozinho de Amore Valeu Falou